O POP não volta ninguém Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido Todo mundo tá comprando os mais vendidos Qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nova, qualquer notícia Qualquer coisa que se muda É um alvo e ninguém tá salvo Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto Tá na cara, tá na capa da revista Qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota Qualquer coisa que se muda É um alvo e ninguém tá salvo Um disparu Um estouru O PAPA é POP O PAPA é POP O POP não poupa ninguém O PAPA levou um tiro a queima-roupa O POP não poupa ninguém O PAPA é POP 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 Imaginas em branco, fotos coloridas Qualquer coisa quase nova Qualquer coisa que se mova É um alvo e ninguém tá salvo Um disparo, um estouro O papa é pop, o papa é pop O papa não poupa ninguém O papa levou um tio a queimar roupa É, o papa não poupa ninguém O papa é pop, o papa é pop O papa não poupa ninguém O papa é pop, o papa é pop O papa não poupa ninguém Toda a catedral é populista É pota, é maturra, é arturista E afinal o que é rock'n'roll? Os óculos do John vou olhar no cor O papa é pop, o papa é pop O papa não poupa ninguém O papa não poupa ninguém O papa é pop, o papa é pop O papa não poupa ninguém O papa é pop, o papa é pop O papa é pop Ninguém